Mó B.O. Acabamos de sair ali da casa do Caçadoras de Lenda Elite, pessoal. E a caminhoneta acendeu uma luz aqui e perdeu a força do meu tornado, não conseguiu nem subir a subida aqui direito. Os meninos estão ali fora, eu tô vendo vídeo aqui no YouTube pra ver se fala alguma coisa, véi. Que B.O., cara, então eu quero parar no meio da pista. Aqui onde a gente tá, não pode nem parar. Que B.O., hein? E agora? Pode saber. Véi, que céu, eu tô tentando ver um vídeo no YouTube aqui. Tô tentando ver um vídeo no YouTube pra ver se fala alguma coisa, véi. Essa subidinha aqui, ó, nós quase não conseguimos subir. Nossa, véi. Nossa, véi. Nossa, véi. O Thiago resolveu abrir uma peça aqui pra ver, ó. Mas ainda nada. Já faz um vídeo no que a gente tá parando aqui, ó. E eu continuando no vídeo no YouTube pra ver se fala alguma coisa. Tá vendo? Deu uma vez, acendeu uma luz, hein? É a luz da injeção que acendeu, Thiago? É, ele não tá dando incineração. E ficou, perdeu a força. Pessoal, tamo aqui, ó, gravando. E o que tá acontecendo? O Gu tá aqui, ó. O Gu tá ajudando nós. Tá dando mais risada do que ajudando. Ele tá socorrendo nós online. Ele é um mecânico. Já olhando tudo o tutorial do YouTube, mas não deu certo. A chave não tá aqui. A chave não tá lá. Pega aqui no meu bolso, Thiago. Jesus amado. Nós ia gravar... Nós ia gravar a lenda hoje, nem vamos mais, né, amor? Ah, nem vai, filho. Meu Deus do céu. Só B.O., só atrás, hein? A mal que vem pra bem. Talvez isso são livramentos também. Isso. Puxa, agora não quer nem pegar mais. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Pegou? Não. Fodeu. Ainda bem que ela tá na garantia ainda, né? Calera aí aqui. Será que é porque não tá pegando aí, Wiles? Desconectaram aqui. Vai te dar choque isso aqui? Não, vai morrer. Ele é fechado, menino. Essa cabaneira tá cobrando a bomba. Cobrando a bomba, o Gu tá falando. Hã? O Gu tá falando que tá cobrando a bomba. Que bomba? É, cobrando de bomba, sim. Que bomba? Tirou a bateria, exentou a bateria, ela não voltou. Mas bomba de combustível? É, a bomba de diesel. E onde que é essa bomba? É, uma é dentro do tanque que eu tenho no motor. Nossa, mano. Agora foi... Destrava o alarme, ela tem segredo, não, né? Ah, tem segredo? Não. Ô, Gu. Oi? Será que não dá pra tirar esse motor e colocar um AP de Chevette? Tá certo. Fica bom, né? Ótimo. Uma arma de 500. Pode fuçar, Tiago. E agora? Você achou uma faca agora aí dentro? Ou tava com você? Tava lá dentro. Ah, meu Deus do céu. É, eu fui no posto pegar a chave aqui, ó. Ô, Pronto, você não sabe nem o mecânico de diesel, não? Que consegue vir aqui? Isso aí não é mecânico de diesel, né, Tiago? É o quê? Isso aí é a bomba de injeção que ela deu. Ah, não. Não faz sinal. Liga... Liga pro pai. O pai... Dá partida com o pé acelerado no talo, hein? Oi? Dá partida com o pé acelerado no talo. Não é deles, sabe? Vai lá ou vai com isso. A viagem é só bomba de caminhão, eu acho. Não, o pai falou que nem dentro de diesel. Nada. Ela não tá avisando nada no painel. Agora, depois de ser coisa, ela não tá avisando nada, hein? Não, tá todas as luzes acesas, ó. Mano do céu, Bel, ela tá grande. Depois que o Tiago tirou o cabo da bateria lá, ó, nem sinal dá. Não consegue nem ligar, mas é a caminhoneta. Cara, a gente tava tão feliz. A gente tava tão feliz com a caminhoneta. Tá tudo, tá tudo. Hã? Tá tudo. É. Vê se a Lidia de barata, parece que tá fazendo alguma coisa. Manta não, hein? O que você acha que é? Não sei, cara. Presta uma entrada, né? Bora, 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 bora. Talvez, não sei se é combustível ruim, talvez. Mas agora nem dá a partida. Então, velho. Que pior, cara. Que duro que a gente não conhece nenhum mecânico aqui. Essas horas ainda. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Nada? Seu amigo chegou aí pra te ajudar e tá te ajudando? O máximo que vai acontecer é pegar fogo. Jesus amado. Tá abrindo mais coisa aqui ainda. Você sabe o que você tá fazendo, Gu? Não. Que beleza. Caraca. Olha, pelo menos, ele sabe que tem um alicate aqui no... Ai, Jesus, você mata. Tá me dando fome, já. Será que apenas uma assopradinha vai resolver, Hélito? É só com ele, que tá tudo bem. Tá me dando, né? Cara, acendeu a luz da injeção. Será que não é combustível? Pode ser combustível ruim. Mas e agora, dá ou não ligar? Vai, Tiago. Fica feliz? Pobre não tem que ficar feliz. Vira pouca felicidade. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Notícia boa. Conseguiram ligar a caminhoneta, pelo menos. Fafá com o alicate. Olha lá. Fafá com o alicate, que eles acharam. Ficar um chipzinho? É a tampa da pimpoga da balapuzeira. Será que é combustível ruim, Tiago? Não. Mas ainda a força da caminhoneta não voltou, né? Ó. Dura que ela não sobe, não sobe nada. Gente, como estão conseguindo andar com ela aqui, mas ela não acelera, né amor? Não, não passa de 20 por hora. O problema é que a gente vai ter que pegar um pouco da rodovia, eu acho. Será? Aham. Vai estar indo pra casa do cu, gente. Ele tá ali na frente, ó. Lá a gente resolve qual coisa nós deixa pousar lá, né amor? Não sei o que ele vai fazer. Que merda, né, velho? Que merda, velho. Pensa, hein? Não mora. Simbora, simbora. E tamo longe da casa dele aqui, né? Tamo longe. Tem medo, velho. E o painel aqui, galera, ó. Tá ligado lá, ó. Não passa disso aqui, ó. O combustível, ó. Tá cheio. Não queria ligar. Aí o Rú conseguiu fazer ligar. E o carro não anda, mano. E o Thiago, postei um store no Instagram. Um inscrito falou assim, pode de bem azia, que isso daí é inveja. E agora? Ó o Munir, filho. Passou assim, ó. O que você acha? Ah, cara, tem que fazer um beijamento muito forte mesmo, cara. Porque é foda, hein? O Hélito tá perdendo a festa, né, o Hélito? Perdeu os rolê hoje, né? Ai, minha namorada vai perder. Sextou em Londrina. E nós ia com uma lenda ainda hoje, né? Nós ia comer e depois ia com lenda. Eu não acho ruim porque Deus sabe o que faz, entendeu? Acho que é. Então, talvez era pra acontecer coisa pior e deu o seu lembramento. Lembramento, né? Lembramento, é. Então, eu não reclamo. Ixi, agora é uma subida ali, meu Deus do céu. Você vai ter que empurrar, hein? Acelera, amor. Sabe o que eu acho que tá acontecendo? Isso aí é castigo do que vocês fizeram comigo. Mais trollou o seu hoje, né? Ai, meu Deus do céu. Ó, a gente tá numa subidinha aqui de nada. Né, amor? De nada, de nada, de nada. Coisa básica. Subido só na reza, mano. Bora. Vai, Jesusinho. Rapaz do céu. Nossa, o avô até ligou o pisca. Ele tem que esperar. Simbora. Vambora. Gente, chegamos aqui na casa do Bu. Graças a Deus conseguimos chegar, pelo menos, aqui, né, amor? Amei. Tipo, você chegou, mas eu também não saio, né? É, então. Mas travou o carro dele aqui, ó. Caraca, meu. Agora abriu. Tá com a lanterninha aí, amor? Tá. Isso aqui? O que é? Vocês vão tentar... Vocês vão tentar fazer o quê? Resetar a bateria. Eles falaram com o rapaz ali, o rapaz foi pra eles tentar resetar a bateria. Não, não é, falou com o rapaz, não. Não, falou com o cara que comprou, vendeu o carro. É, o cara que vendeu o carro pra mim, ele falou pra fazer isso aí. Falou, tá na garantia, se não é fazer isso aí, estragar uma coia com o pé a sua. O cara escreveu o seu? Acho que não. Tá falando do homem aí? Cadê? Ele do meu pai. Vocês estão engraçadinhos, né, gente? Vocês estão engraçadinhos, né? Numa situação dessa. Ele falou pra esperar uns 15 segundos impostados. Tiago, o Bruno sabe nem o que ele tá fazendo. Bom, pelo menos ele conseguiu fazer o carro ligado. É, graças a Deus. É, mas eu também, que foi eu que fiz desligada. É, pelo telefone, hein? Você foi fazendo... Você foi fazendo... Ele tava com medo. Você foi fazendo o que ele tava falando pra você por telefone, cara. Ele tava com medo. Pior que tava, não. Foi por isso que ele foi lá, tá? Porque ele fez você desligar. Que B.O., gente. Eu acho que tá igual o Tiringa, que tá comprobando o que, né? Tubina. Amor, a gente vai procurar um benzimento, cara? Tá certo isso, não? O cabeleireiro, limpa o da argila lá. Vou limpar. Mas vai ter tudo. Cadê sua blusa? Você não trouxe? Eu trouxe. O que você tá fazendo aí? Então, tamo resetando a bateria. É desse jeito que reseta a bateria? Não tem botão? Não tem botão. Pô, Thaís, não existe resetar a bateria. Formatar. Nós tá resetando o módulo da caminhonete. Mas quando você vai resetar um celular, não aperta o botãozinho? Ah, Thaís. Pera aí, deixa eu ver. Ai, gente. Gente, pra quem não sabe, é assim que se reseta uma bateria. Não reseta a bateria, Thaís. Mas é isso que eu tô falando. Tá resetando o módulo do carro. Da caminhonete. Ó, antes do Hugo ser caçador de lenda, ele era mecânico. Gente, a gente tá rindo, mas é pra não chorar, porque a situação é crítica. Nós estamos longe de casa. Quanto dia do carro novo? Dois dias? Sei lá. Dois dias? Tá aí na mureta aí, ó. Gente, do céu. Acho que deu, né? Deu, vai ser louco. E agora? Agora é papai do céu? Amor, só que o medo também é de nós pegar a rodovia pra ir embora. E depois ela enfraquecer de novo? Não, mas se pegar... É, já pegou. É, mas nós tava andando com ela, amor. Ela tava normal e ela enfraqueceu do nada, andando. Ah, eu acho que se tá na garantia, o cara tinha que resolver o problema, né? Então. Nem pega mais. Agora não pega mais. De novo, igual aquela hora. É? Vamos resientar o que agora dessa vez? Aquela hora vocês fez o que? Isso. Isso, que vocês acabaram de fazer? Não. Isso que a gente vai fazer agora. Vai sair pra ispa? Não, vai sair pra ispa. Aprei uma caminhoneta agora pra nós... Aprei a caminhoneta dos meus sonhos. Pra nós procurar a lenda. Nunca mais nós vamos sofrer. Ah, o caminhonete no asfalto pipoca. Que foda. No asfalto, hein? Tomei, né? Mas nós tava indo pra uma lenda, Gu. Imagina se nós fica na lenda. Sem torre. Você tá louco. Lá é longe pra caramba onde nós ia. Ah, mas depende do lugar que vocês ligam pra mim. Eu vou com o caveirão, nem vou pro meu carro. Você vai esperar um pouquinho? Que a nós volta, hein? Já tá colocando de novo ali. Engelha, Thiago. Pelo amor de Deus, pega. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que foi ele que trouxe a mandinga pra minha casa. Que foda, hein? Viu? Tá? Thiago, o que você tá achando da experiência? Olha aí quem vem te ver, Thiago. Olha aí quem vem te ver. É o Renato. É, Renato. Tu consola o Thiago, Renato. Não pega. Dá um abraço nele, Renato. Tá triste. Galera, já acordamos. Passa uma noite aqui nesse hotelzinho aqui, porque não tinha jeito. E agora bora arrumar um mecânico aí. Esse carro não ficou lá no voo, né? Ficou lá no voo. Bora ver se não arrumou esse carro aí. Não precisa ir embora. Vamos partir. Bora, bora, bora. E aí, Thiago? Vai aprontar agora? Olha o carrinho que tem ali atrás, ali, ó. Tomara que dá certo, hein? Espero que eu não quero dar certo. Bom e exato que dá certo. Ele vai passar o raster agora e vai ver o que pode ser. Então tá certo. Olha o homem ali que vai salvar nós, ó. Thiago, você acabou de passar o raster aí e pode ser o quê? Daqui a pouco passar o raster. Deu problema na turbina, o cara falou. Deu problema na turbina, o cara falou. Deu problema na turbina. Então pelo menos já sabe qual que é o BO agora. É, bem BO, né? Bem BO. É, ouviu a turbina aqui? E o que a gente vai fazer agora? Vamos voltar pra casa do voo? É isso aí? Olha o cara me ligando. Vem pro escaleta aí. Alô? Opa, beleza? Bom dia. Rapaz, não, tô aqui no Londrina, cara. Achei um cara que conseguia passar o raster. Tudo fechado hoje aqui, cara. Pessoal, chegou o guincho. O guincho trouxe a Aircross pra nós em cima. Não deu tempo de filmar. E agora a Hilux vai lá no guincho. Vai embora, bichona. Porque nós não conseguimos ir embora com ela. E aí, Thiago? Aí, ó. O cara mandou o guincho vir. Vai levar ela. Já vai direto pra oficina. Só que só segunda-feira. Hoje é sábado. Aí ele trouxe a Aircross pra nós ir embora, né? É, trouxe o carro pra mim aí. Pra eu não ficar de a pé. Isso aí. É isso aí. Galera, é isso daí. O carro tá indo embora de guincho. Vai agora direto pra oficina. E vamos ver o que vai dar isso daí. O carro tá na garantia. E segunda-feira vamos ver o que o cara fala pra nós. Se ele já consegue ajeitar isso na segunda-feira pra gente, né, Thiago? Tomara, né, amor? Que a gente não pode ficar sem carro, não. A gente já comprou pra usar. Pra poder usar. Né, Renato? O que que acontece, né? Azar, né, velho? Nossa, o que é isso? Deus tem mais pra dar do que pra atirar. É isso aí. Né? É isso aí. Galera, tamo junto. É, tá. Falou. Fui.